E agora é a hora que você espera, é a hora do xerife do consumidor, o caso da Juliana. Será que resolveu? Vamos balançar. Hoje eu e o xerife do consumidor Jorge Wilson vamos lembrar um pouco da história da Juliana. Tá lembrado, nós mostramos há alguns dias aqui no Balanço Geral. Ela que comprou uma câmera fotográfica, levou na assistência técnica, arrumou, ela quebrou de novo e há oito meses ela esperava uma solução, xerife. Esperava porque a SPTV, ela confiou na assistência técnica, né Juliana, levou a primeira vez, voltou com o mesmo problema, encaminhou novamente e eles não faziam retorno, não davam nenhuma satisfação pra ela e ela pagou 276 reais pelo concerto. Um absurdo, enrolaram demais ela, a gente foi até lá, deu um baita bate-boca, que você vai lembrar agora, antes da gente saber o que é que aconteceu nessa história. SPTV? SPTV. A gente já tá vendo um montão de TVs aqui. SPTV, vem comigo aqui, vamos tentar resolver. Olá, com licença. Tudo bem? Vamos falar com o responsável da SPTV, por favor. Fala que é da Rede Record de Televisão do Quadro Xerife do Consumidor. Vamos aguardar aqui. Com quem você fala? Você conhece eles? Não sei se eles ali, é só por telefone, né? Você nunca veio? Eu conheço o telefone. Tudo bem? É da Rede Record de Televisão do Quadro Xerife do Consumidor, tudo bem? Sua graça é? É o Antônio da Patrícia. Antônio, olha, então, primeiro assim, nós temos a denúncia aqui, não sei se o senhor sabe. Eu só queria que ela relatasse pro senhor a primeira história dela, que é uma história... Nós vamos conversar, mas deixa ela te falar a história primeira e depois nós vamos conversar lá dentro, não tem problema algum. Mas é importante que o senhor ouça aqui, porque eu acho que o desespeito dos seus funcionários, desculpe, e não fazer um retorno pra cliente, ela está com a... Conta um pouco a história sua pra ele, por favor. Olha, eu mandei minha câmera a Samsung. Eu não gravo nada, por exemplo. Olha, nós temos uma denúncia aqui, só pra o senhor saber. Nós podemos entrar lá e resolver, mas nós temos uma denúncia aqui, nós temos a denunciante. Deixa ela contar a história pro senhor, por favor. Conta a história pra ele, Juliano. Eu sou advogado, eu não gravo nada. Não, não, o senhor tem os seus direitos, aqui nós temos a denúncia, o senhor tem os seus direitos, o senhor pode reclamar dos seus direitos. Aqui nós temos uma denúncia, então, se o senhor quiser falar conosco, nós vamos conversar sobre o caso. Só que eu gostaria, podemos conversar lá dentro, não há problema algum quanto a isso. Mas, então, primeiro eu gostaria que o senhor ouvisse a denunciante. Tudo bem, mas o senhor pode ouvir a denunciante? Fale um pouquinho pra ele. Olha, no mês de abril eu mandei minha câmera aqui. Por quê? Porque é uma assistência de nome. Quando foi no mês 8, em agosto, eu ligando... De abril, só veio te trazer no mês 8, né? No mês 8. Aí eu liguei e a moça... Liga pro Luiz e pede que você faça contato com o Ritman. Aí eu peguei e pedi pra moça... O senhor pode prestar atenção no que ela tá falando? É difícil? Presta a lei pra mim, por favor. O que é o senhor prestar atenção? E presta a lei pra mim? Sem arrogância. Olha aqui, aqui não funciona dessa maneira. Se o senhor não quiser ouvir... Se o senhor não quiser ouvir... Eu conheço isso. Então me fale pra mim o que diz o artigo 20, por favor. Abaixa a voz comigo. O senhor conhece... Não, eu estou falando com o senhor com muita educação. É importante o senhor... Vamos deixar ela tentar continuar a contar a história. O senhor interrompeu a história. Olha, o senhor interrompeu a história. Eu gostaria que o senhor, com educação, ouvisse a sua cliente falar. É assim que o senhor trata a cliente de vocês? De jeito nenhum. Então, por favor, outra sua cliente. O que o senhor parou de ouvir? Ela tava no meio da história. Ouça o senhor cortou ela. Conta pra isso. Então se liga a câmera. O senhor... Não, nós vamos conversar lá dentro a hora que o senhor quiser. Agora nós temos uma denúncia. Então primeiro o senhor ouça... Ouça o que ela tem pra dizer. Não, não. O senhor conhece a lei? Então, o senhor conhece a lei. Por que não resolveu o problema do senhor? O senhor conhece a lei? O senhor conhece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Eu nem sei do que se trata. Pois então, deixa ela te contar a história. Deixa ela contar o senhor não quer ouvir. Querido, por favor. Com toda a educação para o senhor. Deixa ela te contar a história. Deixa ela contar a história. Ele não ouve você. É assim, né? O funcionário não ouve. Não, não ouve. Eles falam que eles vão retornar. Eles não me retornam. Você pode ligar toda semana. Aguarda a retorna. Gente, é um responsável pela empresa que está aí dando as costas para o cliente. Eu quero pedir... Não é essa loja aqui, é essa numeração. Como é que é? Essa numeração aqui não é dessa empresa. Não é da SPTV? A SPTV como assim? Não é essa unidade aqui. Qual é a unidade da SPTV? Que fica no Ipiranga. Tudo bem, mas é SPTV, não é SPTV? É franquia. Tá, é franquia? Ah, vocês são franchises? Vamos entrar para conversar? Ele quer entrar para conversar. Está dizendo que não é aqui, mas vamos entrar para conversar. Não, tudo bem. Está ok. No Ipiranga, ele quer ligar para... Vamos ligar para ver. É no Ipiranga, vamos ver para a gente resolver. Tá bom? O xerife vai até lá então e a gente fica no aguardo acompanhando a solução dessa história. Independente de ser num outro local, é a mesma informação. Mas dá licença. Eu quero que você fique fora toda vez do processo. Bom, depois de um tempo de conversa, está saindo aqui a Juliana, está saindo o xerife. xerife, quando você entrou a informação que a gente tinha, é de que se trata de uma franquia dessa rede, a SPTV, que fica no Ipiranga. Mas eles prometeram manter contato. Porém, é a marca... Não, não. Bem diferente. Porém, é a marca SPTV. Então, o responsável da marca, o responsável da franquia, ele responde por qualquer problema. Ela veio aqui, é a mesma coisa, entendeu? Está reclamando. Não foi aqui os funcionários que a trataram da maneira que ela foi tratada, foi em uma outra... Foi em outra franquia. Porém, o proprietário, o senhor Luiz, a pessoa muito transparente, ficou indignado com o tratamento. Conta um pouquinho o que ele falou lá dentro. O que aconteceu? Ele vai entrar em contato com o pessoal, aonde está a minha câmera. Vai reparar o problema? Ele vai reparar o problema. Ele mandou eu comprar uma câmera nova, que ele vai depositar o dinheiro na minha conta de uma câmera nova, que vai manter contato comigo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou comprar uma nova câmera e ele que vai arcar com o valor, né? Olha, é uma atitude, Juliana. É uma atitude, acho que super positiva, entendeu? Por parte de um administrador, de um dono de uma franquia, que se preocupa com a marca. Ele está indignado com o tratamento que ela teve, porque, veja bem, desde abril até agora, não é possível uma situação dessa. Alguma coisa está errada. Então, se existe ruído interno dentro da empresa, ele vai apurar, porém, não é a postura da história da empresa, o que ele colocou, não é isso? Verdade, verdade. Por isso ele falou, pode escolher uma máquina do seu gosto, que tenha as configurações que você precisa, não é isso? Isso. Que ele vai fazer o depósito para você. Que ele vai fazer o depósito de dinheiro na minha conta e para mim poder comprar a máquina do meu gosto, a máquina que eu quero. Promessa feita e promessa cumprida. Olha, Juliana, já com a máquina nova na mão. Então, no dia, prometeram que iam depositar para você o valor para você comprar uma máquina nova. Foi o próprio dono da empresa que prometeu isso. Ele cumpriu? Cumpriu, cumpriu sim, cumpriu direitinho. Fui até a loja, comprei a máquina do meu gosto, conforme o combinado. Estou muito contente, já utilizei ela no mesmo dia. Agradeço a ele por toda a atenção. Se todos os funcionários fossem assim, não teria nenhum tipo de problema, né? Tive desconto, vou entrar em contato com ele para devolver o restante do dinheiro. É, conta para a gente. Na verdade, ele depositou quanto na sua conta? Então, ele me depositou R$ 579,00, o valor de uma máquina que eu tinha visto. Quando eu fui comprar a máquina na loja, chegando lá, já não tinha mais aquele modelo. Eu acabei escolhendo outro modelo, que era um pouco mais em conta, né? Acabei tendo desconto, tudo. Sobrou. Mais de R$ 100,00, né? Isso, sobrou R$ 110,00 e eu vou transferir o dinheiro, vou depositar na conta dele. É extrema honestidade, né, xerife? Que sobrou do dinheiro que o dono da empresa depositou para ela, ela vai devolver. Para você ver, Juliano, que o consumidor, ele só quer aquilo que é o direito dele. A única coisa que ela queria é ter o seu direito respeitado. Ela pagou, aprovou o orçamento por R$ 276,00. Ela queria que a câmera estivesse funcionando. Se não fosse a Record, eu estaria com esse problema até o dia de hoje. Está aparecendo aqui embaixo, Juliano, o nosso site r7.com barra balanco geral, para você fazer a sua denúncia. Valeu a pena procurar o xerife? O que você fala para quem tem cá? Valeu a pena, pessoal. Pode entrar em contato, que vale a pena sim. E a gente vendo a satisfação dela, a gente sabe que missão dada é missão cumprida, né, Juliano? Caso resolvido com a felicidade da Juliana, pode carimbar aqui do lado. Mais uma história que termina com um final feliz. developa um results. E então vamos para o próximoheure. E aí E aí E agora